E o meu que é pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu sou Abdvikbo e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar o meu carro novo, isso mesmo, o meu carro novo. Vem cá, vem cá, não fica tímida. A cameraman hoje tá tímida, mas a cameraman de hoje é aí. Mas então pessoal, hoje eu vou mostrar o meu carro novo pessoal. Deixem já o like, inscrevam-se no canal e comentem o que acharam do carro. E pessoal, bora pro vídeo. E pessoal, bora pro vídeo. E aí pessoal, basicamente esse é um Dodge Charger RT, olhem aí, Daytona. É uma opção especial, só tem dois aqui em Wanda. Olhem aí pessoal. Tem um motor V8. Muito lindo, olhem só a agressividade. O que eu gostei muito nesse carro pessoal, é a parte de trás, muito agressiva. Muito, muito. Aqui no interior pessoal, é aqui a minha irmã. E aí, shake ball. Sigam ela no Instagram, tá aí na descrição. E aí pessoal, essa é a versão Daytona, uma versão especial. E aí pessoal, só tem 9 mil. Não posso sair, não pode fazer uma via. Ah não, pode ficar à vontade. Olha aí o interior pessoal. Eu vou fazer agora o arranque pessoal. Pessoal, uma coisa que eu amo muito nesse carro. Eu faço tudo, até colunas da Beat, olhem aí. E eu vou passar agora, aí na imagem, a coluna daí de trás, do porta-mala. E pessoal, o interior é assim, muito lindo. Tem um ar muito esportivo, para quem está a conduzir. Tem um bonnet muito grande aí em frente. Uma pessoa se sente muito especial. E também tem esses pedal shift, que funcionam muito bem, muito bem. Olha, também tem o modo super track, de sport mode. E aqui é o botão da maldade, do desligar a tração. Pessoal, esse carro tem uma coluna muito boa. Aí, esse ronco. Esse carro tem uma coluna muito boa pessoal. Deixa, vou conectar aqui agora um motor fone. Vou vos mostrar já. Pessoal, olhem aí como é que eu soco o som. Vamos tá aqui. Achou que nós era boscão, que nós estava de chapéu. Tinha futebol baseado, né? Muito alto pessoal, muito alto. O que é que tu achaste do som? É muito foda. É muito alto pessoal. Também tem o som da Beats. Pessoal, acho que já falei isso uma vez. Mas pessoal, deixem aí no comentário o que é que vocês acharam do carro. Pessoal, então esse foi o vídeo pessoal. Deixem um like se vocês gostaram do vídeo. Inscrevam-se no canal para não perderem mais vídeos como esse. E sigam aí Shakeball. Não, não me filmam. Sigam, sigam lá aí. E pessoal, também me sigam lá no Instagram que eu posto enquetes. E eu toda semana vou estar a responder as vossas enquetes em vídeo para o YouTube pessoal. Então vocês vão aparecer aqui nos meus vídeos. E assim vamos ter mais aquela interação pessoal. Então pessoal, o vídeo foi esse, fiquem bem, tchau. Tchau, tchau.